Bom dia a todas, todos e todes. Estamos aqui hoje para mais uma REACT, a reunião de antropologia da ciência e da tecnologia, nessa oitava edição. Meu nome é Rodrigo Ribeiro, eu faço doutorado em antropologia social na Unicamp e hoje eu tenho o papel de dar o pontapé aqui em uma das mesas da REACT. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que chegou para a gente através da professora Catarina Moravska, da UFSCar, e agradecer também a organização do evento, o pessoal todo que faz a parte técnica, o Iama Zé, o Bruno Cardoso e a Ana Cecília. Acho que eu falo por todo mundo que vai participar hoje dessa mesa, dessa conversa, de que esse convite chegou numa boa hora, já que o tema que a gente vai trazer hoje aqui envolve as comunidades tradicionais caissaras da Jureia, que vivem atualmente num momento de perigo. Bem, hoje nós vamos conversar, discutir um pouco sobre um conflito que é social, político, ambiental e que se dá na região da Jureia. Eu vou fazer uma pequena introdução à questão do conflito e logo depois eu já vou chamar as nossas participantes, os nossos participantes da conversa. Digamos que, de um ponto de vista que privilegia um dos lados da relação de poder, das relações de poder, uma definição administrativa, jurídica e ambientalista, a gente pode falar que a Jureia é uma região localizada no litoral sul do estado de São Paulo. No rumo aqui das conversas, a gente vai ver alguns mapas sobre a localização dessa região. Mas muito antes da Jureia ser assim conhecida e então convertida em uma unidade de conservação de proteção integral no ano de 1986, o que significou que toda habitação tradicional se tornou ilegal do dia para a noite. Comunidades de camponeses, de camponeses que são da terra, dos rios, do mar, ou seja, os caissaras, vivem em territórios onde há séculos empreendem técnicas e conhecimentos específicos de agricultura tradicional, de pesca artesanal. Eles tocam fandango após os mutirões de roça e também cultivam uma espiritualidade que é bastante única lá na Jureia. A nossa conversa hoje aqui tem dois focos. Um dos focos é o conflito que tem assolado então essas comunidades há décadas e que pauta principalmente a política ambiental do estado de São Paulo como um protagonista de diversas formas de violência que levaram a um processo de expulsão por cansaço de centenas de famílias e também o esvaziamento completo de várias comunidades na Jureia. Expulsão por cansaço é uma expressão que é muito utilizada em várias comunidades e ela sintetiza um pouco o modo como essa política ambiental, através da imposição de unidades de conservação, algumas pessoas falam sobreposição de unidades de conservação, tem proibido ou limitado as práticas de habitação caissara. diferente de grandes ações de remoção forçada que conhecemos, por exemplo, na construção de hidrelétricas, de estradas, de reintegrações de posse, a expulsão por cansaço é um processo disperso no tempo, mas nem por isso deixa de ser sentido e sofrido violentamente pelos caissaras. Como me disse diversas vezes Dauro do Prado, que é uma das principais lideranças caissaras e dos povos e comunidades tradicionais do Vale do Ribeiro, e pai do Marcos, que também vai estar aqui presente hoje. Essa expulsão é também direta, porque ela envolve multas sobre as roças e sobre a pesca, a instalação de alojamentos da Fundação Florestal, que é o órgão que faz a gestão das unidades de conservação na Jurei, esses alojamentos que efetuam uma fiscalização extensiva sobre os moradores. parte da expulsão por cansaço também envolve a criminalização das lideranças, além de uma política de abandono das vias e estradas de acesso e das conexões entre as comunidades, que são abandonadas, a retirada de postos de saúde e de escolas, quando não a brutalidade direta da polícia militar em ações de remoção forçada de famílias. Um outro amigo lá da Jurei, Edmilson do Prado, que também é morador da comunidade do Rio Verde, lembra que essa violência ambiental ou ambientalista, quando expulsa as famílias, deixa para trás um rastro de solidão sobre os moradores que lutam para permanecer nas comunidades, e o sofrimento é diretamente e permanentemente sentido pelas famílias, embora as últimas gestões dos órgãos ambientais tenham negado que esse processo e essas violências, então, ocorrem. A imposição, então, de unidade de conservação pode ser pensada como um grande empreendimento de infraestrutura, que é também administrativo, jurídico e a policial, e que deslocou na Jurei, compulsoramente, várias comunidades e destruiu seus espaços de vida. É justamente a luta caissara contra essas violências que traz o outro foco da nossa conversa aqui de hoje, que são as parcerias políticos-científicas, capitaneadas pela Associação dos Jovens da Jurei e pela União dos Moradores da Jurei. A conversa hoje, a gente pretende, então, apresentar um pouco do que o professor Mauro Almeida, que também está presente, aqui com a gente, definiu como uma noção profunda de ciência, e isso envolve tanto conhecimentos e experimentos acadêmicos, como práticas e saberes tradicionais. Nesse sentido, a gente pensou em apresentar um pouquinho da experiência, algumas questões e alguns dos resultados da colaboração em projetos científicos realizados com e pelos caissaras, em que biólogos, antropólogos, ecólogos, especialistas em técnicas de cartografia com base no sistema de informações geográficas, o SIG, além de juristas, têm empreendido no âmbito do conflito na Jurei. A ideia de focalizar a contribuição da ciência no campo da luta por justiça é central nesse conflito, uma vez que a violência sobre as comunidades caissaras caissaras, envolve também uma tentativa deliberada dos órgãos ambientais, de grandes ONGs ambientalistas como a SOS Mata Atlântica, de alguns pesquisadores também, de negar a ocupação histórica dos caissaras em nome de um modelo de preservação que privilegia a criação de áreas de proteção ambiental sem gente. Essa negação está presente nos discursos, em processos jurídicos contra os caissaras, em documentos administrativos que sumiram com algumas comunidades onde ainda vivem moradores, e mesmo em pesquisas que ignoram a contribuição dos saberes tradicionais após os pesquisadores terem sido acolhidos pelas famílias caissaras na intimidade das suas casas, onde eles então acessaram informações, por exemplo, sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, que na verdade é a casa dos caissaras. Enfim, a gente está falando de uma camada que é burocrática, que é jurídica e que é discursiva do conflito, em que se procura forjar o esquecimento, o apagamento ou a negação da existência da história caissara. Contra essa negação ontológica da existência, a experiência das parcerias políticos-científicas entre comunidades caissaras e acadêmicas tem apresentado uma série de evidências contra a violência da política ambiental aplicada na Jureli. E é um pouco sobre isso que a gente vai tratar e aprofundar um pouco nas conversas de hoje. Bem, eu vou então passar agora a apresentar as pessoas que vão estar junto aqui comigo e que vão fazer algumas falas com base nessa experiência das parcerias e também do conflito. Eu gostaria então de apresentar a professora Adriana de Souza de Lima, que é caissara, nascida e criada na Jureia. A Adriana é também pedagoga, educadora popular. E a Adriana, ela também tem um papel importante na fundação e na atuação de vários movimentos sociais, principalmente no Vale do Ribeira, como a União dos Moradores da Jureia, a ONJ, o Fórum de Povos e Comunidades Tradicionais do Vale do Ribeira, que articula comunidades caissaras, quilombolas e indígenas, e a Coordenação Nacional das Comunidades Tradicionais Caissaras também, que articula as comunidades caissaras do litoral do Brasil. E atualmente a Adriana também é titular do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. Também posso dizer também que a Adriana é uma excelente cozinheira caissara, é conhecedora dos remédios do mato, além de uma pessoa central no processo de formação das jovens lideranças das comunidades tradicionais no Vale. Então, Drima, boa tarde, é um prazer enorme estar com você aqui mais uma vez. Boa tarde, Rodrigo, prazer e uma alegria. Alegria toda minha. Eu vou também chamar junto, aqui para a gente trocar uma ideia, a professora Helena França, que tem participado dessas parcerias, professora Helena França, que é bióloga e tem mestrado em censuramento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e doutorado em ecologia pela USP também. Atualmente a professora Helena é docente da Universidade Federal do ABC, e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Se eu não me engano, essa última informação, mas ela pode nos confirmar. Mas o que importa hoje aqui um pouco mais, é que a professora Helena trabalha há pelo menos 10 anos com pesquisas na região da Jureia, onde ela tem coordenado, através da efetivação de alguns projetos de pesquisa, algumas parcerias, políticos-científicas, e o processo de formação de jovens lideranças caissaras no mundo do censuramento remoto e do SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos e todas. Muito legal estar aqui participando desse encontro. Obrigado, Helena. Prazer estar com você mais uma vez. Vou chamar também aqui o Marcos Vinícius de Souza Prado, que, às vezes, por lápis, eu posso chamar de Marquinhos, que é caissara, técnico em turismo ambiental, é morador das comunidades coligadas ali do Grajaune, do Rio Verde, na Jureia. O Marcos, que, na verdade, é uma jovem liderança caissara, membro da Associação dos Jovens da Jureia, a JJ, e ele tem atuado na dianteira das frentes de batalha contra essa violência empreendida pela política ambiental. Marquinhos, ele é descendente da família Prado, cuja ocupação remonta, comprovadamente, a pelo menos dois séculos na localidade do Rio Verde. O Marcos e a sua família já enfrentaram a grilagem de terras, a tentativa de construção de usinas nucleares no governo civil militar, grandes empreendimentos turísticos, e, mais recentemente, a imposição das unidades de conservação e de proteção integral sobre seus territórios. Marcos também é um dos membros que tem se formado nas parcerias que envolvem assessoramento remoto, bem como ele também tem formado os pesquisadores acadêmicos acerca dos saberes tradicionais, principalmente no que tem relação aí com as práticas e técnicas de agricultura caissara. Então, Marquinho, prazer estar mais uma vez contigo. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, professora Helena, Adriana, nos nossos parceiros aí. Uma boa tarde, vamos fazer uma boa conversa aí. Beleza, Marquinho. Provavelmente o Marcos deve estar com um delay no áudio, né, porque ele está lá na comunidade do Grajaúna, mas a gente toca o barco ainda bem, assim. E também vou chamar aqui, por último, o professor Mauro Almeida, que é antropólogo e professor da Unicamp, né. O professor Mauro Almeida tem uma atuação bastante conhecida no âmbito das suas pesquisas com os seringueiros do estado do Acre já há décadas, e vários dos seus textos são também conhecidos aí no campo das discussões sobre reserva extrativista, comunidades tradicionais e teoria trampológica. Eu gostaria também de destacar que o professor Mauro, que também é, por acaso, orientador da minha pesquisa de doutorado, tem atuado com os caissaras da Jureia há 10 anos, desde 2011, em trabalhos que envolvem a elaboração de laudos antropológicos, que fundamentavam ações jurídicas de defesa dos caissaras, envolvem artigos em colaboração com os moradores, como os trabalhos que nós fizemos no projeto da nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, coordenado lá na UFAM pelo professor Alfredo Wagner. E o professor Mauro Almeida também tem uma atuação assídua nos espaços de discussão, decisão jurídica e política, onde ele tem afirmado a importância do reconhecimento dos direitos de permanência caissara, para pensar projetos de conservação que não sejam alienados da justiça social aos habitantes históricos da Jureia. Então, Mauro, está nos ouvindo bem? Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de participar com esses amigos. Maravilha, Mauro. Muito importante a sua presença aqui, porque eu vou ser uma peça fundamental nesse processo de parcerias. Então, a gente vai começar a conversa e a gente vai tentar fazer uma dinâmica aqui de colocar algumas questões para os nossos convidados e convidadas, sem prejuízo de alguém fazer uma fala um pouco mais longa também, se quiser. Mas, por conta da limitação do tempo, a gente tem mais ou menos entre 3 e 5 minutos por resposta. E a gente vai conversando aqui e vendo um pouco como a gente navega no meio da viagem mesmo. Então, eu vou começar aqui suscitando um pouco a discussão e até para contextualizar um pouco melhor quem está nos acompanhando. Vou chamar aqui a Adriana. Adriana, eu vou colocar uma questão aqui que eu acho que você traz muito bem para a gente explicar um pouco para esse público que não conhece a realidade da Jureia, a realidade Caissara, o que tem sido chamado de preservação ambiental, que é um termo, uma expressão tão legitimada, o que tem sido chamado de preservação pelos órgãos ambientais aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que esse processo envolve vários tipos de violência, envolve um racismo ambiental aplicado na Jureia. E uma coisa que chama muita atenção nas comunidades é que a própria ideia de meio ambiente vem carregada com uma negatividade muito grande, porque, justamente, vários moradores identificam essa ideia de ambiente com as unidades de conservação e, portanto, com as violências que são aplicadas sobre as famílias. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para a gente começar aqui a prosa. Agradeço, Rodrigo I, toda a introdução que você faz de uma forma muito importante e que nos contempla muito. Também é importante falar que é muito bom ouvir, ecoar toda a luta, toda essa resistência que a gente vem fazendo e vem construindo também através de outras vozes, de outros corpos. Então, agradeço muito essa introdução que você faz. Bom, falar um pouco de toda essa questão aqui que se coloca no território e em toda a questão das comunidades caissaras da Jureia, é falar um pouco mesmo a partir dos nossos corpos e memórias, a partir da experiência que nós vivemos. Então, é fato que esse processo de colonização do Brasil nos afeta até os dias atuais. Essa construção histórica e violenta também utiliza de outras roupagens para avançar sobre o nosso modo de vida, sobre a nossa cultura e sobre a natureza como um todo. Nós que vivemos aqui na Mata Atlântica, na região sudeste do Brasil, podemos falar que vivemos num lugar que é muito rico e muito diverso, porque ele permitiu que, ao longo de séculos, as comunidades tradicionais, tanto nós caissaras, os povos originários guaraní, os imbiá, quilombolas, pescadores artesanais, caboclos, dentre vários outros grupos que vivem na região do Vale do Ribeira, a gente criasse formas de viver nesses lugares com muito respeito, também aos diferentes modos de vida. mas nosso modo de viver, de se relacionar com a mata, com o solo, com a água, com os bichos, não é um modelo desejado pelo capital, que vê tudo isso como mercadoria e passível de comercialização e de concessão. Então, quando nós falamos que atualmente nós vivemos, sofremos um racismo ambiental, é porque nos colocam num lugar de criminosos, num lugar de quem não sabe cuidar desses lugares e, por isso, não pode viver neles. Então, criam esses lugares de preservação nos lugares que nós cuidamos e vivemos há séculos. E, antes de nós, outros já cuidaram e já viveram também. Então, nos colocam nesse lugar de invasores, utilizam da máquina do governo para expulsar nossas comunidades e abrir as porteiras, muitas vezes, para a iniciativa privada, para as concessões. Então, para nós aqui, caissaras da Jureia, esse modelo de conservação, esse modelo de preservação, ele não dá conta de preservar e de cuidar da vida. Ele dá conta, sim, de se colocar à disposição aos interesses do capital. Porque, cada vez que se cria uma unidade de conservação de proteção integral, também está se apropriando de toda a natureza. E, na maioria das vezes, para explorar essa natureza, deixando para a população somente a destruição, o rastro da destruição. Então, essa é uma das questões que nós temos vivido no dia a dia. e, como bem o Rodrigo colocou, desde a década de 80, tem sido parte da nossa vida fazer esse enfrentamento e buscar caminhos para superar toda essa imposição e todo esse processo de tentativa de expropriação dos territórios de povos e comunidades tradicionais. Obrigado, Dri. Excelente. Eu acho que você aprofunda bastante a discussão quando você coloca essa perspectiva de um ambientalismo que se dá também nos marcos de um processo de colonização, que se estende, então, há séculos. E agora eu já estendo também uma... puxo aqui para a nossa conversa a professora Helena, porque um pouco das tentativas de superar essas violências está justamente no... um processo de formação que é mútua, né, que envolve tanto pesquisadores acadêmicos como pesquisadores caissaras. E aí, Helena, eu queria que você contasse um pouco sobre esse seu envolvimento nas parcerias, né, que envolvem aí um trabalho com assessoramento remoto, que, né, que é onde vocês usam instrumentos com softwares e tudo mais. E se você puder comentar um pouco como, então, essas parcerias podem lançar questões, né, sobre essa ocupação tradicional do território e também sobre a... como os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo lançam também uma perspectiva sobre as práticas de agricultura caissara, né. Então, se você puder comentar um pouquinho para a gente, que eu acho que tem uma confluência interessante aí entre as técnicas que você domina, né, os conhecimentos acadêmicos e também os conhecimentos tradicionais caissara no uso desses... desses softwares. Oi, Rodrigo. Vou tentar, enfim, responder. São vários, né, vários tópicos que você levantou. A gente tem uma parceria, né, com as caissaras desde 2010. Ela foi sendo construída aos poucos e a partir de 2013 a gente realmente começa a fazer com mais regularidade algumas oficinas de geoprocessamento. então envolvendo, né, um grupo de caissaras que vem até hoje, né, se aperfeiçoando nessas tecnologias. E envolve também alunos, né, da universidade, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Acho importante também mencionar isso porque esses alunos que eram da graduação em 2013 hoje já são formados, estão ou fazendo mestrado ou contribuindo ainda com toda essa luta dos caissaras. Então, nessa formação que eu considero que foi recíproca, né, foi a formação nossa e a deles, a nossa contribuição enquanto comunidade acadêmica foi, então, introduzir o geoprocessamento, né, a gente dá preferência a softwares livres atualmente, uso de GNSS, né, receptores GPS e também a gente não esqueceu da parte formal da cartografia, né, que ela é um pouco pesada, mas a gente entende também que é importante justamente porque o Estado se vale desses mapas, né, com essas normas, né, seguindo essas normas cartográficas e é importante para a gente também até estrategicamente também dominar essa linguagem porque é essa que o Estado usou também, né, contra as comunidades caissaras, né, quer dizer, delimitou num mapa uma área que, a partir daquela data, quem morava lá, né, se tornou um morador ilegal, né, então, a gente também dá essa ênfase para a cartografia. Mas, assim, nós usamos, agora mais especificamente a gente está dando, valorizando e se aprofundando nas fotografias aéreas, porque elas remontam à década de 60, né, antes a gente tem imagem de satélite com uma resolução suficiente para esse mapeamento que a gente está fazendo e aí, então, toda a equipe caissara se qualificou para tratar essas fotos que não são fáceis, elas são originalmente um produto analógico, então, precisa ser digitalizado, precisa ser orto-retificado para aí, sim, começar a fase de interpretação. Então, toda a equipe está qualificada para isso e aí para fazer a vetorização, a interpretação, a vetorização, o cálculo de áreas, enfim, e a gente ainda pretende avançar com isso, indo para análises espaciais mais complexas. Então, isso por um lado, e por outro, a gente tem a contribuição dos caissaras, assim, com o conhecimento que eles têm do território e da tecnologia, da técnica agrícola tradicional, as roças itinerantes, com essa contribuição deles, a gente conseguiu melhorar muito a interpretação das fotografias e construir mapas que eu acho que tem uma solidez muito grande, um rigor muito grande. e eu acho assim, e essas fotos, esses produtos de censuramento remoto, eles mostram de forma incontestável a ocupação caissara, pelo menos da década de 50 para cá, mas a gente sabe que é muito anterior a isso, mas assim, as fotos nos contam de, embora a foto mais antiga seja de 1960, ela tem marcas ali anteriores que remontam pelo menos a 10 ou 20 anos antes. Então, essa formação e essa, agora, esse direcionamento para as fotografias aéreas tem, eu acho, que trazido provas realmente científicas incontestáveis dessa ocupação caissara e depois, acho que mais para frente eu falo, assim, também da conservação. Ótimo, Helena, acho que depois você vai nos mostrar também alguns mapas, fruto, né, das persílias. Vou mostrar alguns exemplos. Eu vou chamar aqui, então, o Marquinhos, Marcos do Prado, que é uma pessoa que tem participado intensivamente das parcerias, principalmente com relação aos trabalhos que envolvem censuramento remoto junto à professora Helena. E aí, Marcos, eu queria ver contigo como que você tem pensado a importância desses instrumentos de cartografia, né, que envolvem softwares aí de composição cartográfica, e também por um outro lado, como que entra aí a contribuição dos conhecimentos tradicionais, né, e a importância dos conhecimentos tradicionais também participarem e fazerem parte da pesquisa, né. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, principalmente se você puder exemplificar um pouco também em relação à roça, né, que é um pouco isso que está em questão nas parcerias aí de geoprocessamento. Boa tarde a todos, o Rodrigo, é, meu nome é Marcos, né, como o Rodrigo já me apresentou, sou aqui da comunidade Rio Verde e Grajaúna, é, essa comunidade está aqui na Jureia, né, uma unidade de conservação de proteção integral, né, e com isso, né, essas questões tiveram muitos problemas, depois que criou a estação ecológica, né, a minha família veio passando muitas, muitas dificuldades, né, desde antes, né, com a população imobiliária e tudo, essa situação, mas, que eles já vieram, já vieram enfrentando, mas, depois, também, com essa questão da criação da conservação que proibiu, né, o modo de vida das comunidades, e com isso, a comunidade começou a se organizar e buscar, né, essas novas formas, né, de se organizar, se organizar politicamente nas associações para mudança de lei, né, para mudar a lei e que, depois, vira um mosaico, né, de uma conservação, mas a nossa comunidade não mudou, então, a comunidade foi buscar, então, mais recente, né, o apoio das universidades, né, e com isso, a gente conheceu a professora Helena, a professora Mauro, a professora Manuela, né, a professora Cristina, e, indo para a pergunta do Rodrigo, né, essa questão do geoprocessamento para nós é muito importante, né, foi importante porque a gente sempre falou nos debates, nas discussões, né, que vários territórios foram feitos, aquela região, eles falavam que era intocada, era roça, que já foi capôra, né, e a gente não conseguia comprovar isso, né, então, a, então, com isso, né, o geoprocessamento facilitou, né, a mostragem disso, né, do que a gente já falava, né, eu acho que o nosso conhecimento somado, né, com esse conhecimento da universidade, né, com toda a bagagem que a professora traz, do conhecimento, né, dessa questão dos softwares, né, que facilitam a nossa vida, né, de fazer o maneiroamento, de criar os nossos próprios mapas, conseguir identificar o lugar de roça, então, isso tem facilitado muito, né, por exemplo, a gente sabe, a gente sabia por conta da nossa formação, né, com nossos avós, meu pai, o pessoal, a gente tem essa possibilidade, já conhece o mato, já conhece onde fazer a roça, onde faz a roça de arroz, de feijão, de mandioca, mas hoje a gente consegue, por exemplo, apresentar um mapa já da onde que é a roça, com pontos já referenciados, fazendo o pedido, né, para a Fundação Florestal, para o Governo de Estado, às vezes até bem mais rápido que eles, né, nesse sentido, e com uma qualidade muito boa. Mas tudo isso, né, é por conta do conhecimento, né, que a gente já tem, que a gente adquire com nossos mais velhos, com meus avós, com meu pai, que já, já vem fazendo essa agricultura há muito tempo, né, e vem fortalecendo isso, né, e as tecnologias têm nos mostrado, né, que as comunidades estão no caminho certo, e tenha, e que se podemos melhorar em alguma coisa, a gente vai melhorar, né, a pesquisa científica nesse sentido, né, então, mas, os levantamentos que a gente indica, que a gente fez junto com a professora e com, né, com a equipe de formação, né, isso indicou uma, indicou que as comunidades sempre fizeram o plantio e hoje, né, e a regeneração dessa floresta, desses espaços, sempre foram, é, sempre conseguiu fazer a regeneração normalmente, então, é, isso funciona, né, e a pesquisa, o que a gente quer com a pesquisa científica é isso, né, é, mostrar que a comunidade consegue fazer a conservação da natureza dos seus espaços, né, de uma maneira bem cuidadosa, e se tiver alguma coisa que as pesquisas indiquem, né, que a comunidade pode melhorar para que a produtividade e a regeneração da floresta e do solo sejam melhores, a gente está disposto, então, a acatar e melhorar, porque esses espaços são, são a nossa casa, nosso lugar, né, é um pouco isso, Rodrigo. Maravilha, Marquinhos. Mauro, eu tenho observado um pouco a sua atuação, digamos assim, há uns 10 anos no campo da jureia, e tenho visto que você, em várias conferências, em espaços de discussão jurídica, política, que envolve o conflito entre as, a política ambiental do estado de São Paulo, principalmente os caissaras, você também lança a mão de várias ferramentas e de resultados de pesquisas que não são da antropologia, e se converte um pouco para o que você chama da apresentação de algumas verdades pragmáticas, mas ao mesmo tempo a sua atuação, ela foca muito o papel de que essas verdades, elas precisam também, digamos, estar num feixe de discussões que coloque a questão da justiça social também. Então, eu queria, invertendo um pouco os papéis agora, te colocar um pouco essa questão, porque, de fato, como o Marquinho estava comentando agora, os caissaras estão bastante envolvidos em projetos que são acadêmicos, seja como pesquisadores mesmo, acadêmicos ou pesquisadores comunitários, e, de alguma forma, eles estão colocando uma necessidade de apresentar as provas, e de colocar essas provas no conflito como uma forma de buscar justiça. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso e também, enfim, ficar à vontade para fazer suas considerações. Tá. Obrigado, Rodrigo. Fico muito contente com essa mesa, que eu acho que é importante na história das reuniões da React, essa rede de antropologia de ciência e tecnologia. E agradeço muito a minha colega Catarina Moravica, pela qual tenho grande admiração pelo tipo de enfoque que ela dá a questões entre nós, no Brasil particularmente, é um pouco tratadas por antropólogos, sobre aqueles que tratam questões do agronegócio, questões relacionadas com isso, que é um aspecto financeiro, econômico, computacional envolvido nisso. E as implicações, uma das implicações importantes é perceber que esse fenômeno, já chamei de metafísica das finanças, mas que, na verdade, é um processo muito concreto, materializado em instrumentos de computação e de comunicação em tempo real, internacionais e globais, e movimentação de capital, é uma arma, assim como um drone é uma arma e a observação de satélites também, mas é uma arma que, hoje em dia, na nossa época, isso faz uma grande diferença, ela não é mais um monopólio, ela pode ser apropriada por grupos oprimidos para resistir contra expropriação, contra expoliação e para defender os seus direitos. E eu acho que isso é um exemplo de um processo mais amplo, eu vou comentar um pouco aqui, quer dizer, uma mudança fundamental, com consequências revolucionárias, que é o fato de que tecnologias como, primeiro, a computação, em segundo lugar, tudo isso aí está relacionado entre si, a comunicação em tempo real através da rede e, em terceiro lugar, a obtenção de imagens também em tempo real em várias escalas, indo da escala local, continental e planetária sobre vários níveis da realidade, quer dizer, o nível, digamos assim, geológico, onde estão recursos minerais, lembrei do projeto Radam Brasil, em 1970, que é quando me aproximei disso, indo para isso no Departamento Nacional de Produção Mineral em Brasília, escabelhando lá dentro para ter acesso a cartas não interpretadas na escala de 1 para 250 mil e de onde não constava presença de semana nenhuma, enquanto os volumes publicados, mas que pouca gente acessou eles, você conseguia em alguns vocais, com algum, mas, enfim, existia, eram interpretações de resultados de imagens de radar, imagens historiográficas, na verdade, a serviço visando dois objetivos, localizar na Amazônia, fazer um mapeimento de recursos minerais e de recursos madeireiros, com detalhamento bastante grande, ou seja, era um produto destinado a apoiar políticas do governo militar de ocupação da Amazônia por mega empresas nessas áreas, projeto que continua na ordem do dia hoje. Edir, falando um pouco das parcerias, elas ocorrem num contexto em que o povo caissara, da Jureia, que também envolve, inclusive, a sua própria história pessoal, sofreu ações do Estado a partir do momento em que uma unidade de conservação, de proteção integral, foi criada arbitrariamente e aplicada, né, sobre a realidade das comunidades. Os pesquisadores e as pesquisas, ao longo de décadas, também tiveram um papel histórico nesse conflito, e vocês têm criticado isso também há muito tempo, né, porque as pesquisas de alguma forma ou legitimam, as pesquisas e pesquisadores, inclusive em espaços políticos, como a gente já presenciou em várias vezes, legitimam a perspectiva de criação de uma unidade de conservação sem gente, ou seja, colocando consequentemente uma ideia de que as comunidades têm que sim saírem dos seus territórios tradicionais, né. e contudo, apesar dessa crítica a Caissara a uma certa forma de fazer pesquisa, vocês também deram início e têm puxado essas parcerias acadêmicas, né, com várias universidades, né, a Unicamp, pesquisadores da Unicamp, da USP, da UFABC, da UFRJ, enfim, a Federal de Matinhos também, então eu queria que você comentasse um pouco essa crítica, né, que existe a pesquisa, a um certo tipo, digamos, de pesquisa, mas ao mesmo tempo essa virada que tem que vocês também passam a fazer alianças com pesquisadores acadêmicos. É, bacana. Bom, acho que que a nossa crítica, né, na forma de atuação das pesquisas na Jureia, ela vem muito no sentido de como que as pesquisas chegaram na nossa região, né, então, se a gente pensar que lá na década de 80, né, mais especificamente, a partir de 86, começou ter um processo de invasão, né, de pesquisadores no território, né, para pesquisar fauna, flora, solo, vegetação, enfim, eram muitas pesquisas, né, e até então as comunidades não tinham contato, não sabiam exatamente o que era, né, um pesquisador, o que que estava por trás, né, de todo um trabalho de pesquisa, né, Então, nesse sentido, nós vimos aí ao longo de décadas muitas pesquisas subsidiando o Estado na própria tirada das comunidades, né, e nós também presenciamos pesquisas que que não eram verdadeiras, né, que não tinham um compromisso ético-político, né, e uma outra coisa também que nos deixou muito instigado, né, a pensar a questão das pesquisas é por que que não fizeram pesquisas anteriormente à criação da unidade de conservação, né, então, a crítica que nós fazemos é que chegou o momento nenhuma comunidade e até os dias atuais ainda existem comunidades que não querem pesquisadores nos seus territórios, né, criou-se um um problema, né, um problema muito sério essa relação, né, do pesquisador vir para o território, ser acolhido na comunidade, cuidar, né, do pesquisador ali naquele lugar, porque quando o pesquisador vai para uma região, vai para uma comunidade, ele está sozinho, né, então ele está muito, ele depende daquelas pessoas, do acolhimento, né, é a partir daquelas pessoas que ele vai ter um sucesso ou não no seu trabalho, né, porque são elas que vão levar para determinado local que ele precisa, são elas que vão contar a partir da sua memória sobre o lugar, sobre os hábitos dos animais, né, da época, das plantas, enfim, tudo isso, né, tem uma relação muito forte entre comunidade e pesquisadores, né. E aí a gente também foi entendendo que esse não era o tipo de pesquisa que a gente gostaria que ocorresse, então teve um rompimento, né, das comunidades, e principalmente das comunidades organizadas com a academia, com os pesquisadores, né, mas nós conseguimos romper esse processo, né, nós conseguimos avançar, né, e ultrapassar toda essa questão que tinha sido colocada, né, entre comunidades e pesquisadores. Então, o que que aconteceu? Nós entendemos que existem outros tipos de pesquisadores e existem outras formas de fazer pesquisas, né, então, hoje nós sabemos quais as pesquisas que nós não queremos, né, que tipo de pesquisadores que nós não queremos trabalhar, né, então nós hoje queremos trabalhar com pesquisadores, né, com pesquisas que tenham respeito à comunidade, ao tempo da comunidade, às limitações das comunidades, e também que sejam pesquisas mais amplas, né, com objetivos que também possam não só contribuir, né, para a universidade, para o conhecimento do pesquisador, mas que também possa subsidiar as demandas, né, das comunidades, né, que pode, porque as comunidades como são grandes aliadas, né, tanto nesse campo, né, de trabalho, da pesquisa no campo, né, mas, enfim, nos diferentes territórios também, né, então, pensar hoje que é possível, né, ter uma pesquisa mais ética, comprometida, e que possa trazer resultados, né, significativos, né, tanto para você ter o seu diploma acadêmico, né, fazer o poder, fazer suas publicações acadêmicas, mas também que possa deixar uma marca, né, que contribua para essas comunidades, para os seus parceiros de campo, né, então, acho que essa é uma grande questão, né, nós queremos, a gente quer romper, né, com esse modelo, né, de pesquisa que acontecia, né, anteriormente, né, a gente quer fazer valer o termo de consentimento livre, breve, informado para as pesquisas, né, que a gente considera hoje tão importante, né, cada comunidade, cada morador que vai participar de uma pesquisa, ele saber, né, quem é aquele pesquisador, quem é seu orientador, né, de qual universidade que ele é, se o morador tiver uma dúvida e quiser perguntar, se ele tem um contato para isso, né, então, a gente foi entendendo, assim, que necessidades, né, de se fazer pesquisa, e que aquelas pesquisas que inicialmente se deram nesse território, né, não é só desse jeito, né, que pode acontecer, né, então, a gente ultrapassou, e hoje a gente estabeleceu, sim, uma relação com vários pesquisadores, e que a gente considera que é uma relação muito saudável, né, para ambos os lados, porque é uma troca de conhecimentos, né, como já foi falado aqui, né, então, a gente aprende, mas eles também aprendem com a gente, né, então, essa troca, ela é muito rica, né, e cada vez mais a gente vai estabelecendo esse compromisso ético, político, né, e uma relação de confiança também, né, então, que passa também pelo diálogo, né, sobre os temas, quais são as prioridades para se pesquisar numa região, né, então, acho que é um pouco isso, Rô, assim, que para trazer por enquanto aqui. Maravilha, lembrei do que o Dauro sempre fala, né, que muitos moradores caissaras já carregaram pesquisadores nas costas, e só depois eu fui descobrir que isso não era uma metáfora, né, isso era uma, era um fato. Sim, sim, isso é verdade, Rô, porque, assim, dentro dessa discussão, quando a gente fala, né, da falta da ética com a política, ela também está nesse campo, né, de como você chega na comunidade, como você usa, né, a comunidade, muitas vezes como um objeto, né, então, para te carregar, né, para te levar nesses lugares que você não chega ou não sabe chegar sozinho, né, então, muitas vezes, há um abuso, né, até pelo título, né, que você chega na comunidade como um pesquisador, como alguém que vem de fora, né, então, normalmente, considerado alguém que sabe mais, né, e, enfim, que o morador tem que fazer tudo, né, então, é romper com isso, né, esse é o nosso papel, né, é romper e mostrar que não, tem limites, né, a gente pode contribuir, sim, né, a gente está disposto a contribuir, mas com pesquisadores e com pesquisas que estão em outro patamar, né, não mais com esse abuso, né. Acho que um exemplo, digamos, um contra-exemplo, né, que justamente as comunidades caissaras têm construído é justamente esse trabalho com a Helena, e aí, Helena, eu queria até pedir para você, se você puder ilustrar para a gente um pouco dessa parceria com aquele primeiro projeto que foi realizado no Parque Estadual do Prelado, que, para quem não sabe, é uma das unidades de conservação do mosaico que forma o que se chama popularmente de jureia, né, então, se você puder contar um pouco, acho que daria, assim, bastante objetividade para a gente pensar um pouco também o contra-exemplo dessas relações de objetivação que a Adriana está criticando. Ah, legal, Rodrigo, aí acho que eu vou precisar compartilhar, quer dizer, vou pedir apoio aí dos organizadores para compartilhar a apresentação, não sei se a gente vai conseguir ver com os detalhes que eu gostaria, mas vamos lá. Não, primeiro, só aqui, a primeira foto mostra uma oficina, né, de geoprocessamento na UFBC, eu não tinha mencionado isso, que a gente alterna, né, faz, em geral, uma vez na universidade, outra vez na comunidade. E aqui embaixo é um exemplo de um mosaico de ortofotos, né, as fotos que já passaram por uma correção necessária para ficar em projeção cartográfica, e esse trabalho foi todo feito, foram mais de 350 fotos, foram feitos, né, com essa equipe, com essa contribuição dos caissaras e dos alunos. E aqui, esse mapa da direita só mostra, não sei se dá para ver o quadradinho, eu não consigo apontar com o meu mouse, mas é isso, é o prelado, né? A gente escolheu essa área, assim, como uma área piloto, porque ela era plana, que isso facilita o trabalho, uma área relativamente pequena, e que tinha agricultura, né, tradicional, que era o que interessava nesse trabalho, que depois resultou numa dissertação de mestrado da Celiane de Oliveira Costa. Pode passar para outra? Então, vamos passar para outra slide? Isso. Aqui, também, não vai dar para detalhar muito, mas isso aqui é, vamos dizer, a síntese dessa contribuição caissara. A hora que a gente vai interpretar uma fotografia aérea, uma imagem de satélite visualmente, né, que foi o caso, você tem que estabelecer padrões bem, vamos dizer, tanto quanto, tão rigorosos quanto possíveis para você identificar o, no caso, as fases, né, do ciclo, ali, de plantio. Então, a roça recém-aberta, uma roça em produção, depois, quando ela é abandonada, então, o início da regeneração da vegetação, a capoeira, depois o capoeirão, até que ela retorna como uma floresta que a gente não distingue na foto, mas de uma floresta que está em torno dessa, que estava em torno dessa roça. Então, para a construção dessa chave de classificação, aí nós tivemos, assim, essa interação com a comunidade caissara foi fundamental, porque a gente não tinha esse conhecimento de campo, então, isso foi a chave, né, a chave de classificação que foi realmente a chave do trabalho, pode passar adiante, então, a gente usou várias, várias fotos, uma de cada década, começando em 60, então, dá para ver, aqui não vai dar para ver com detalhes nessa escala, mas a gente tem, na década de 60, uma quantidade evidentemente maior de roças do que depois, a partir da década de 80, a terceira foto, então, tem a da esquerda, da direita, aí embaixo, a da esquerda, é a última foto antes da criação da estação ecológica, que no começo, né, abrangia o, era depois que veio o mosaico, né, que recategorizou essa área para parque, e aí tem uma ruptura total do sistema agrícola tradicional e essas roças vão sumindo, mas o que a gente vê aqui não é, assim, da impressão, se olhando para a foto da esquerda, que é um monte de roça aberta, não, ali, o que são roças abertas são as cores, é o que está em amarelo e as tonalidades de verde significam a regeneração da área, né, de roças mais antigas que foram abandonadas. Então, a gente conseguiu fazer esse mapa, quantificar tudo isso, e acho que pode mudar o slide. Esse, vamos dizer, é um mapa que sintetiza tudo. Todos esses polígonos, esses contorninhos pequenos que estão nas margens, tanto no litoral quanto ali nos outros limites do parque, são locais que foram roça um dia, um dia entre 1950 e 2010, não é que é, né, que foram abertas simultaneamente. E isso, somado nesses 70 anos, elas significaram, assim, 12% do território. Então, se você pensar que em 70 anos foi manejado somente 12% da área, isso mostra que essa prática é compatível com a conservação, né, ela não é uma, não cria, não ameaça a biodiversidade como muitas vezes se fala, né, que ela promove o desmatamento, a queima e ameaça a biodiversidade, porque ela realmente maneja uma área total muito pequena. E ela também, essa pesquisa, assim, apontou para um questionamento que eu faço, que essa região central aí, toda em verde, e essa mais verdinha clara, né, ela é chamada no mapeamento da Fundação Florestal, não foi publicado esse mapa ainda, mas a gente obteve, né, os caissadas conseguiram acesso via defensoria pública, é classificada como floresta secundária, e aí eu questiono mesmo essa classificação, porque floresta secundária pressupõe que ela já foi fortemente alterada e estaria se recuperando, então eu acho até uma maldade falar isso, como se a população que aí morava tivesse impactado fortemente essa vegetação e que agora, protegida da imunidade de conservação, ela teria a chance de se recuperar, quando não é isso que a gente achou exatamente o contrário, então eu questiono, né, a gente questiona essa classificação e a minha hipótese pessoal, que a gente ainda não testou, mas é que na pesquisa que teria sido feita para o plano de manejo desse levantamento de vegetação que eles fazem coleta de amostras, eles devem ter feito a coleta de amostras justamente nas áreas mais acessíveis que são essas manejadas, não acredito que eles tenham ido coletar amostra aqui nessa área central que é de muito difícil acesso e esse mapeamento é reforçado pelas informações e o conhecimento dos caissaras que realmente eles confirmam que essa área central aí, enorme, que é mais de 80% do parque, nunca foi usada para agricultura, então eu acho que esses dados são muito importantes porque mostram que a área manejada é pequena e essa prática é compatível com a conservação no meu entender, no nosso entender. Então, sobre o prelado, esses são os principais resultados, Rodrigo. Obrigado, Helena. Muito bacana. Eu acho que esses resultados mostram justamente um equívoco no discurso ambientalista, num certo ambientalismo, na verdade, e que já tinha sido identificado também pelos moradores caissaras há muito tempo. Muitos moradores dizem que isso que, então, esse ambientalismo paulista e depois os órgãos ambientais vão chamar de uma área virgem, de uma área intocada, na verdade, já era a área de roça há muitas décadas, né? Então, aquilo que os ambientalistas vão chamar de uma das áreas mais bem preservadas do mundo, tal, quando nasce a estação ecológica Jureia e Tatins, na verdade, era tudo área já manejada pelo conhecimento tradicional caissara. Exatamente, Rodrigo. e a gente está, agora a gente está olhando, o Marcos pode até, Marcos e a Adriana participaram assim diretamente, a gente está olhando agora para a área que é a mais, enfim, que os ambientalistas mais temem, que saia do controle deles, que é o Rio Verde e o Grajaúna. E a gente está encontrando, a gente já tem também provas cabais, incontestáveis, não tem o que dizer, que também tinha esse padrão muito parecido de ocupação e de manejo com a agricultura tradicional. Depois a gente pode até mostrar os resultados preliminares, mas... Sim, era bacana. Exatamente isso, não tinha floresta intocada. Exato. E aí, Marcos, você pode, se você quiser comentar um pouco também, do trabalho que vocês realizaram ali sobre o prelado, mas eu também queria fazer uma ponte, porque, digamos que, com base nesse equívoco, que vai se tornando um discurso ambientalista, existem várias formas de violência que se baseiam nesse discurso da jureia como uma área intocada. E parte, uma dessas violências, ela recaiu justamente sobre a sua família, né, e, inclusive, diretamente sobre você, a gente já conversou sobre isso, então, também toco nesse assunto, já pedindo autorização para o Marquinhos, né, para a gente abrir também esse assunto, porque a sua casa foi demolida pelos órgãos ambientais, justamente nessa região do Rio Verde. Então, acho que é importante você falar um pouco disso, porque o seu testemunho, acho que é parte de uma denúncia que tem que ser registrada, né, a um modelo de gestão autoritária das unidades de conservação, que me lembra muito também a fala da sua avó, definindo que tratava-se de uma ditadura, né, e uma ditadura do meio ambiente, uma ditadura ambientalista. Então, eu queria que você falasse um pouco desse processo também, para a gente deixar bem explícito aqui o que está em jogo. Vou comentar um pouquinho da pesquisa, né, acho que a professora com as imagens conseguiu ilustrar muito bem, né, o trabalho que a gente fez junto com a Celiane, com a equipe da universidade, né, foi bem interessante e agora, como ela tocou o nosso assunto, né, estamos fazendo esse levantamento aqui na nossa comunidade Rio Verde e Igreja Uno, que tem essa... que tem essa possibilidade, né, que tem essa questão de ser uma área intocada, que é que é o... uma paleoilha, que tem várias espécies endêmicas, e essa importância a comunidade sabe que tem, que é muito importante, e só eu... a gente pode garantir que isso, né, sempre existiu, né, mesmo com outras comunidades vivendo aqui, né, com as comunidades, meus avós, bisavós, tataravós, vivendo nessa região, toda essa biodiversidade, essa questão, os animais, né, estiveram nessa região, e a gente tem a... tem a capacidade de tocar, né, de cuidar e de gerir esse território de maneira muito... muito eficaz, né, isso só a gente está conseguindo comprovar com as pesquisas, né, e... indo para essa questão das pesquisas, né, Rodrigo, e essa questão que você falou da demolição da minha... da nossa casa, da minha e do Eber, né, que foram as duas casas demolidas, né, e a do Edmilson e da Karina a gente conseguiu manter e ainda se mantém de pé até hoje, é uma... é uma vitória, né, para a nossa comunidade. Então, é... é claro que a gente tem que tocar nesse assunto, né, é doloroso, mas é uma... uma situação que a comunidade sofreu muito, foi muito difícil, né, é... como a comunidade... como tem essa... o Estado sempre expulsou pelo cansaço, né, mas é... mas sempre negou a expulsão, sempre falou que nunca expulsou ninguém, né, e... ficou explícito, né, com essa ação deles não sendo... não tendo uma decisão judicial, né, uma ação administrativa, né, de demolição das casas, arbitrária por parte do Estado, né, com uma comunidade que sempre pautou o diálogo, né, a busca de... da resolução do conflito, a partir aí da apresentação de várias possibilidades, como mudança de lei, como apresentação de plano de utilização do território, né, que é o PUT. então, com isso, né, é... o Rodrigo toca num assunto bem delicado, né, que... que a minha avó sempre falava nessa questão da ditadura mesmo, né, a... esse ano ela veio a falecer, né, mas ela continua sendo nossa... é... nos fortalecendo, né, com tudo que ela ensinou, e a estação ecológica, né, Rodrigo, ela é fruto da ditadura, né, então, essas pessoas que estão aí, que criaram a Sanidade e Conservação, né, eles vêm do governo de ditadura, né, e... e hoje, com esse governo, é... o que acontece, né, é que... eles querem... os ambientalistas hoje, né, esses ambientalistas ao extremo, eles querem, na verdade, polarizar, né, mostrar... tornar uma discussão tão polarizada que mostra que as comunidades tradicionais, em vez de se somar, eles querem dividir isso para que a comunidade tradicional seja chamada de invasora, como eles nos chamam, né, de... que estão explorando a natureza, então, e não é isso, né, e aí... quem perde com tudo isso são as comunidades e a proteção do meio ambiente, porque a partir que a comunidade sai desse território, né, abre a possibilidade de outros fatores, né, de outras discussões, como a privatização, né, que está aí, que é a privatização dos parques, dos territórios, é... daqui a pouco vão começar a privatizar as estações ecológicas, abrir para o capital isso, então, é... onde a comunidade, a comunidade está cuidando, né, está vivendo, porque a casa dele é o quintal, nosso quintal, é onde a gente cria nossos filhos, vai criar nossos netos, onde a gente já foi criado pelos nossos avós, né, pelos nossos pais, então, é... para a gente, isso é... faz parte do cotidiano da vida, cuidar desse território, né. É... a demolição das casas, é... espantou muita gente, mas não espanta a comunidade, né, daqui da nossa comunidade, que sempre foi... é... é... acuada por esse governo, né, por essa gestão, né, de... que usa desse tipo, dessa pesquisa científica mal feita para expulsar as comunidades, né, dizendo, né, então, colocando uma política de expulsão a partir de um... de um... de uma pesquisa que não é séria, né, que mostra vários indicadores que são muito pequenos perto de uma comunidade, né, e... expulsa mesmo, demola e casa, bota o morador para fora dos seus territórios, é... num conceito de preservação da natureza que não existe, né, e que não funciona, né, a maioria dos lugares da... onde está preservado não tem como mudar o tradicional, ou é indígena, ou é quilombola, ou é caissara, ou é ribeirinho, ou é pomerano, é, né, no Brasil inteiro isso está comprovado e a gente pode afirmar isso, né, então, é... é um modelo de unidade de conservação que não funciona, né, a gente está cansado, está... pode afirmar isso de uma maneira categórica, e podemos dizer que a comunidade tradicional é a melhor forma, né, de... de proteger esses territórios, né, e de... e de colocar segurança, né, porque... é... para finalizar, assim, a gente pode dizer que tudo para o... para o grande mercado, né, para o capitalismo é negócio, né, e a gente não negocia nosso território, então, isso é uma... isso é uma coisa, assim, que a gente pode deixar aí colocado, né, para as pessoas pensarem e analisarem, porque as comunidades sempre vão cuidar dos seus territórios, do seu modo de vida, né, e o capital, não, o capital, tudo que é lucro para eles é bom, então, eles podem vender, privatizar, e como a gente tem visto aí no... várias situações. Obrigado, Marcos. Mauro. Não me consta que nem nenhum registro de pesquisa, antes da que está sendo feito pelos caissadas, pelo professor Helena, pela professora... da interação entre a presença humana ali e a cobertura vegetal, por um lado, e, por outro lado, sobre a biodiversidade. Não existe. E quanto à questão de fluxo gênico, que implicaria uma análise no nível genético, também zero evidência. Então, é um exemplo de um argumento que invoca a ciência como um espantalho ideológico para uma argumentação não corresponde a nenhum fato, a nenhuma evidência. E sobre temas que só estão sendo investigados a fundo por esse processo de pesquisa. Quer dizer, os estudos anteriores podiam tratar, assim, de aspectos pontuais, por exemplo, a presença de tal população animal, de tal grupo, sempre sem sem uma visão temporal que permitisse, de fato, avaliar como hipótese científica o efeito da presença humana sobre essa área e, muito menos, no plano da diversidade genética. Não tem. Então, esse é um experimento científico que é também uma contribuição científica original para se tratar dessas questões com objetividade. E no plano jurídico institucional se trata também de um experimento científico importante porque põe em questão três modelos. Um é o modelo chamado de comando e controle, quer dizer, o Estado, ditatorialmente, usando o seu poder de força, isola uma área por aí bem entrada de gente dizendo garantir um ecossistema isolado. e aí entra no Brasil tudo que está implicado nesse tipo de modelo de ação do Estado que depende da política no momento, depende da ação de violência da polícia e está ligado à ineficiência do Estado para resolver no fundo para segurar esses ecossistemas. O outro modelo é o empresarial que é conceder essas áreas para uma exploração privada ou para uma administração por parte de ONGs ou simplesmente modelos mistos que são condomínios onde pessoas ricas têm acesso a esses ambientes comprometendo para conservar a parte deles. O terceiro modelo e sistema que é excluído dessa experimentação é a autogestão por comunidades tradicionais dando continuidade à sua experiência anterior, bem sucedida, caso atualmente da comunidade caissara, dos seus cientistas pesquisadores representados pelo Marcos, pela professora Adriana e consubstanciado no plano de uso que elaboraram ao longo de dois anos de trabalho comunitário e científico com base nos resultados de pesquisa como uma proposta publicamente anunciada de autogestão baseada no conhecimento tradicional, no conhecimento científico e na colaboração de comunidades locais com instituições nacionais para a conservação com gente dentro. Excluir esse terceiro modelo é um crime de prevaricação científica, ou seja, ignorar uma alternativa importante para a política pública e também um campo de pesquisa de busca de evidência importante sobre o que realmente acontece com a convivência e a interação de povos tradicionais no ambiente. Rodrigo, você queria me contar agora da outra parte que eu ia falar? Corto. Aí no final, aí depois você faz uma última fala e você fica à vontade. Eu quis entrar aí porque esse caso é um caso escandaloso. quer dizer, é o caso de moradores, pesquisadores, descendentes em linha direta de ancestrais em uma continuidade de 150 anos e provavelmente de 200 anteriormente a isso em áreas que estão sendo evidentemente reconhecidas como áreas conservadas que o Estado arbitrariamente, o governo do Estado de São Paulo vai lá e toca fogo na casa deles. sem uma justificativa legal. É uma violência de Estado contra pessoas, contra entes humanos. Aí não interessa nem saber se estão conservando ou não. Não é crime passível de terra arrasada você morar num certo local. Existe um processo judicial a ser seguido. Nada disso foi seguido. os criminosos aí são esses agentes públicos que determinaram arbitrariamente, discricionariamente, sem o devido processo legal, usando uma atribuição arbitrária de poder com um resquício da ditadura para chegar lá e tocar fogo na casa dos jovens caissaras que estavam sendo reconstruídas em territórios antigos dos seus avós, bem conservados, etc., e com uma enorme fundamentação científica, moral e ética dos seus direitos. Agora, esse tipo de violência pode ser batido como se fosse normal. E essas pessoas que fazem isso utilizam a imprensa e os seus contatos e o seu lobby para se apresentarem como o último baluarte da defesa da conservação ambiental no Estado. Quer dizer, e o prêmio deles o tótem, o troféu deles é o que? Estamos tocando fogo na casa do Marquinhos, do Edilson, dos netos, bisnetos, tataranetos, quinquanetos da família Prado que mora lá em São Paulo. Esse é o orgulho deles. É um crime social e um crime ambiental também, porque essas pessoas são parte inseparável do ambiente e da diversidade que eles encontraram em Tata ao cavalgar nas costas dos moradores o território para fazer as suas primeiras pesquisas, encontrando uma maravilha de biodiversidade que, pelo seu argumento, não deveria existir, porque é uma área habitada por esses povos. sim. Ótimo. Fecho aqui. Quando você disse que essa área é habitada há mais de 150 anos, você está retomando justamente a parte dos trabalhos que a gente fez junto, que envolveram laudos antropológicos, inclusive especificamente sobre a família do Marcos, em que a gente traçou a relação de parentesco do Marcos até títulos de terras da lei de terras de 1850, que eram da heptavó do Marquinhos, né, e depois a gente ainda encontrou outros documentos que recuam mais no tempo. Então, quando a dona Nancy fala que a família Prado está há 400 anos e hoje a gente já tem documentos do século 18 da família Prado, de fato, ela tinha razão. E puxando aqui, Adri, novamente você, a gente está falando um pouco sobre esse aprofundamento da violência que teve nos últimos anos, né, uma reação dos órgãos ambientais sobre algumas comunidades, você a todo tempo esteve perto desse processo, resistindo as incursões, né, da Fundação Florestal, da Polícia Militar Ambiental, fazendo linha de frente, inclusive, e esse processo envolveu também uma criminalização de lideranças, além dessas demolições das casas, da proibição da agricultura, as roças do Marcos também têm sido proibidas, né, e como o Marquinho disse, vocês sempre buscaram o diálogo, inclusive foi a primeira coisa que eu notei quando eu conheci vocês, né, uma ênfase muito grande nessa questão do diálogo, e dentro disso, um, dentro dessa perspectiva, uma das construções que vocês coordenaram, que faz parte desse campo das parcerias, e talvez seja o maior, o trabalho mais importante, em termos de envolver mais pessoas, das comunidades, de pesquisadores acadêmicos, foi o que o Marcos citou, que é o plano de uso tradicional. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que ele coloca justamente essa ideia de que, além da crítica à violência, da resistência que vocês estão fazendo, vocês também têm propostas, né, sobre a conservação e sobre os direitos também territoriais. Bacana, Rô, enfim, né, daria para falar muita coisa sobre isso, né, porque são décadas, né, de resistência e de tentativas de diálogos, né, diálogos principalmente internamente, mas também para fora, né, então acho que isso que foi colocado pelo Marcos, pelo professor Mauro também, reforça a importância das comunidades estarem organizadas, né, então esse processo de organização também, né, que nós fomos forçados, né, a nos colocar, né, foi devidamente toda essa pressão, essa opressão que nós passamos a sofrer no território, né, então, ocupar os espaços de diálogo para fora foi necessário, né, para dar visibilidade a tudo que acontecia, né, então, desde participar de eventos, seminários, congressos, né, dialogar com outras comunidades, inclusive discutir políticas públicas, ajudar a construir políticas públicas, né, recategorizar uma unidade de conservação, propor um projeto de lei para mudar a lei, né, e tentar garantir, inclusive, na lei, o direito de permanência das comunidades dentro de unidade de conservação de proteção integral, né, então, esse, para nós, tem sido, assim, uma grande experiência e uma grande conquista também, no sentido da gente vencer, né, um projeto que sofre duas ações de inconstitucionalidade, mas que depois, em 2014, ele se sustenta, mas ele também não, não tem, não encontra, né, no Estado e no órgão gestor respaldo até os dias atuais, né, para que ele se efetive, né, para que ele realmente saia do papel, né, então, no nosso caso, a partir dessa relação que foi se construindo, né, comunidade de pesquisadores, e aí a gente pode citar o próprio professor Mauro e sua equipe, a professora Helena, professora Cristina Adams, professora Manuela Carneiro da Cunha, e tantos outros pesquisadores, juntamente, com essa equipe, a Defensoria Pública do Estado, Ministério Público Federal, a gente vai construindo, então, uma coletividade aí de diferentes áreas, né, do conhecimento, para pensar, então, um plano de uso tradicional, e esse plano de uso tradicional que a gente chama de PUT, ele, na verdade, ele é uma tentativa, na verdade, assim, ele é uma oportunidade que a gente cria, né, para corrigir um erro, né, um erro de pelo menos quatro décadas, né, desde a criação dessa unidade de conservação sobre os territórios caissaras na Jureia, né, então, é um plano onde nós reivindicamos nossos direitos territoriais e ancestrais, junto aos órgãos do governo do Estado de São Paulo, né, A gente busca nesse documento, então, corrigir, né, criar essa oportunidade, né, para buscar resultados que contemplem as necessidades dessas comunidades, né, então, através dessa forma organizada, né, junto com essa equipe, nós organizamos um documento durante dois anos, fazendo várias reuniões, várias oficinas, com as comunidades que vivem dentro do território, com as comunidades que estão fora, que já foram expulsas também, né, e nele nós estabelecemos acordos internos, né, das comunidades para uma autogestão do território, né, mas sem isentar o governo das suas atribuições, das suas obrigações, né, então, é, as comunidades, elas, é, não querem seguir a cartilha do Estado, né, porque na cartilha do Estado não consideram o seu modo de vida, né, esse modo de vida que ao longo de séculos, né, mostrou que, que é possível viver nessa região, é possível conviver nessa região com tudo que ela tem, né, com tudo que essa região proporciona, né, porque é nesse espaço que as comunidades têm os acordos de uso, seja do mar, né, da floresta, do solo, né, então, nesse plano de uso tradicional, a gente consegue, então, estabelecer esses acordos internos, né, olhando para todo esse histórico, né, de vivência nesse lugar, é do que deu certo, né, e repactuando, né, esses acordos, né, para continuar fazendo dar certo, né, então, é um acordo entre as comunidades mesmo, de pensar, inclusive, das pessoas que foram expulsas, quem tem o direito, né, de retornar para esse território, de quem tem o direito de fazer suas casas, né, e aí a gente entra dentro dessa discussão, né, das casas do Marcos, do Weber, do Edmilson, né, que no nosso entendimento eles têm direito, eles são legítimos moradores daqui, estão aqui há séculos, né, não eles presencialmente, mas os seus antepassados, né, os seus ancestrais que estão aqui com eles até hoje, né, então essa construção do PUT, ela é uma grande experiência para nós, de uma relação, né, estabelecida aí entre diferentes pesquisadores, diferentes áreas do conhecimento, onde possibilita a gente construir de uma forma muito cuidadosa, né, olhando para todas as questões, tentando errar o menos possível, né, para escrever um documento, né, então há várias mãos, com tempo longo, né, e não deixando nada de fora, né, pensando inclusive no conselho, no conselho, né, da comunidade, para que a comunidade possa se reunir, possa se organizar e possa deliberar conjuntamente, né, sobre as práticas, né, o que pode, o que não pode, inclusive pensando em punições, né, no caso de quem não cumprir com os acordos, as regras comunitárias, mas uma punição comunitária também, né, não uma, não uma punição violenta de Estado, né, como tem sido feito com as comunidades, né, então, esse plano de uso, ele foi apresentado, ele não foi aceito pelo Estado, e ele é um documento que está publicado hoje, né, já, todo mundo pode ter acesso a ele, né, e ele, a gente espera ainda, né, que a gente possa dialogar sobre ele no futuro, né, porque ele ainda é o que a gente tem, como o Rodrigo disse, né, de mais novo, assim, né, do que a gente produziu, né, ao longo desses anos, né, então, ele é, para nós, uma oportunidade de corrigir esses erros, né, e de romper com esses paradigmas, né, do que é conservação ambiental, do que é preservação colocada pelo Estado e pelos falsos ambientalistas, né, que é um lugar sem gente, né, para a gente, é sempre meio ambiente com gente, né. Helena, vou também puxar você agora aqui para a conversa, porque a Adriana estava comentando como o Putin, ele vem justamente dessa organização, das comunidades caissaras, o plano de uso tradicional, né, e ele antecede justamente esse momento de aprofundamento da violência sobre essa região do Rio Verde e as famílias que moram ali. E, pelo que você tinha mencionado antes, agora, parte do, da perspectiva aí, da parceria, justamente, aprofundar os trabalhos sobre essa região, né, que é considerado pelo ambientalismo paulista como uma área intocada, virgem, enfim, termos bastante suspeitos, né, para dizer o mesmo. Joia da coroa, né, eu li ontem isso. Então, Rodrigo, eu só queria, talvez, mostrar, voltar para aquela apresentação para mostrar, ah, pode ser aí mesmo, o resultado do nosso trabalho mais recente, né, que foi feito há um mês, com, é, o resultado que eu vou apresentar é dos caissaras, é o mapa produzido por eles, foram uma equipe com oito pessoas, né, temos dois aqui que participaram ativamente, então, a gente partiu dessa fotografia aérea de 1962 e tem um limite aí, que dá para ver, né, meio roxo, que foi a área que eles delimitaram como correspondente ao Rio Verde e Grajaúna, né, que é essa área de, que os ambientalistas têm predileção, né, e nessa foto, mesmo nessa escala, já dá para perceber, né, não precisa ser nenhum especialista para olhar e perceber que tem, que ela era ocupada e manejada, tá, então, a gente partiu dessa foto e aí fez uma interpretação minuciosa que está no slide seguinte, se puder passar para o próximo, ah, não, essa é, tá, estamos construindo a chave de interpretação, é uma para cada, para cada década, né, nós fizemos a de 62, vamos, o trabalho está em andamento, vamos para a outra agora, ah, esse é um mapa, resultante, mas acho que pode até pular para o outro, é, o outro slide, isso, esse já é o mapa mais em versão não final, mas quase, ah, que mostra, então, toda a área que, que foi identificada como de manejo tradicional para agricultura, essa área total do Rio Verde, Grajaúna, tem praticamente 979 hectares, e a área manejada que a gente identificou corresponde a 11,5% dessa área, então, tudo indica que o padrão que a gente encontrou lá no prelado vai se repetir aí, ou seja, você tem, por um lado, a comprovação de que, ah, sim, a área era ocupada, não era floresta intocada, e ao mesmo tempo você tem uma área enorme que não é manejada, então, essa agricultura é compatível com a conservação, e eu acho que tudo isso também coloca uma questão assim, óbvia, se em 1986 o ambientalismo resolveu que isso aí seria uma unidade de conservação, porque era uma floresta exuberante com uma alta biodiversidade, como que essa alta biodiversidade, essa floresta chegaram até a década de 1980 para se tornar uma unidade de conservação? Justamente porque essa comunidade que aí vivia preservou, e que deve continuar vivendo aí, sempre importante reforçar, que esse tipo de manejo é absolutamente compatível com a conservação, senão não teria despertado esse interesse para se tornar uma unidade de conservação. então era só, eu só queria encerrar assim essa apresentação mostrando esse mapa que foi resultado de um mutirão aí intensivo de uma semana de trabalho com toda a equipe caissária. Fantástico, Helena, e lembrando que toda essa área que estava no mapa marcada com manchas verdes, né, na verdade são roças feitas Exato, Rodrigo, são... É, já é o processo de sucessão da floresta após o abandono da roça. A cada ano a área de abertura de uma roça nova, então, que tem um desmatamento, é muito pequeno, é muito pequeno. Então, aí tem uma questão de escala que nunca é falada, né, quando se fala que uma roça desmata e queima, é uma escala que não... é muito distorcida, sabe, e aí é o que a gente tem exatamente isso, você tem as fases da regeneração da floresta. Eu queria também chamar o Marcos para esse diálogo, especificamente, porque o Marcos, além de participar das parcerias fazendo mapas, trabalhando com softwares, né, junto com a professora Helena, ele também é um, digamos, dos portadores e dos conhecedores das técnicas e práticas tradicionais, o Marcos é pescador, é agricultor, e aí, Marcos, queria que você comentasse um pouco, até para o pessoal que não conhece, sobre a roça, né, que a Helena mostrou bem numa perspectiva cartográfica, mas acho que você poderia comentar também a importância que tem da roça para a comunidade, né, que não é só uma questão alimentar também, enfim, acho que você poderia trazer um pouco dessa verdade do chão, vamos dizer assim, como o Mauro, para o pessoal. Beleza, Rodrigo, acho que é, a roça para a gente, né, como o Rodrigo diz, não é só alimento, é cultural, né, um processo primeiro é, primeiro é a base de tudo, né, que é o alimento, um alimento saudável, puro, né, e que há várias gerações, nossa família vem produzindo, né, hoje a gente tem uma facilidade maior para acessar alguns produtos da cidade, né, mas ainda é muito distante, né, então, essa questão da agricultura é muito importante, né, e uma das coisas, né, é que a gente não tem um banco de sementes, né, o nosso lugar que a gente guarda semente é plantando, né, então, se a gente perder, então, a roça, ela é feita todo ano, né, a roça do arroz, do feijão, da mandioca, né, planta abacaxi, planta cana, e aí vai consorciando dentro da roça, né, planta batata junto com mandioca, planta feijão com mandioca, depende do, depende do solo, né, e tem todo um conhecimento, né, que é da lua, do vento, né, da chuva, então, de quando roçar, né, tem que roçar com, roça, pode roçar com chuva, mas derrubar, tem que derrubar com sol, porque senão, que tem que ter uma queima boa, né, uma queima contínua, pra que tenha uma produtividade, pra que dê mandioca, pra que dê arroz, porque hoje, com os estudos da professora Cristina, a gente sabe que a queima corrige a acidez do solo, né, mas meu avô não sabia dessa forma, né, meu avô sabia que tinha que ter uma boa queima pra dar uma boa, uma boa produção, pra dar uma mandioca boa, sem bicho, né, é, plantada de setembro, né, aqui entre planta e setembro, outubro, às vezes, não planta, dependendo, né, novembro, dezembro, então tem o mês, né, então tem toda uma série de conhecimento, né, que é transmitido, no território, não tem como, você pode explicar, colocar numa sala de aula, todo mundo, e ficar vários dias explicando, mas quando a gente chega na roça, né, é muito difícil, você observar, mesmo a gente que tá sempre, todo dia, né, convivendo com os mais velhos, vendo, né, tem coisa que ainda a gente tá aprendendo, né, não consegue ainda, adquirir, tem coisa que a gente cria uma dúvida, ainda pergunta, vem perguntar pro meu avô, como que faz, porque tá assim, tá de um jeito, e, então, é uma série de conhecimento, que não são transmitidos, são transmitidos a partir do conhecimento do fazer, né, e são várias coisas também que a gente vai, às vezes, eles faziam de um jeito, né, que, às vezes, dava mais trabalho, era mais ressentivo, e a gente acaba melhorando, ou a gente faz de um jeito que eles, eles acabam dizendo um jeito melhor de fazer, então, tudo isso, tá ligado à prática, né, como eu falei, o nosso lugar da semente é na roça, né, e a Fundação Florestal tem, negligenciado, né, atrasado os pedidos de roça, feito desentendido, né, a gente faz um pedido, eles autorizam, a gente faz um pedido de autorização de roça, roça de arroz, que é no baixo, eles autorizam uma roça lá no morro, é, a gente faz uma roça de mandioca, que é para roçar na lombada, eles querem roçar em outro lugar, então, tem todo um conjunto de, de falhas por parte do Estado, que atrasa o plantio, a perca das sementes, né, Então, a gente, a gente encara isso como um desleixo, né, uma, é da mesma forma que eles não cuidam da, da natureza, da proteção do meio ambiente, eles também não cuidam das comunidades, não cuidam dessa cultura, né, então, a comunidade tem que sempre, como a Adriana colocou, se colocar muito forte, se organizar muito forte, buscar novas formas, né, porque a comunidade, muitas das vezes, com suas práticas, são criminalizados, né, estamos sendo criminalizados há mais de 30 anos, com multa, né, meu avô já foi multado, meu pai já foi multado, e eu já fui multado, então, às vezes, vira até uma, é uma questão que se torna, muito difícil, né, e os mais jovens vão vendo que essa criminalização, às vezes, não compensa, né, uma perseguição, mas a gente tem resistido, e fortalecido aí, esse papel, porque, é uma perseguição para expulsão mesmo, né, para que isso acabe, a gente saia do território, e eles possam, então, gerir da forma que eles querem, né. Bacana, Marquinhos, então, vou pedir para a gente fazer uma fala de encerramento, concluindo essa conversa de hoje, Adri, você quer falar alguma coisa? Quero, Rô. Bom, então, para ir encerrando, né, eu queria falar algumas coisas, acho que eu não dei conta de falar, né, que era principalmente em relação à desconstrução que a gente vem fazendo, né, aí ao longo de anos, né, principalmente sobre a nossa identidade, né, que sempre foi criminalizada, né, a identidade dos caissaras, o modo de vida, a nossa cultura, né, então, a gente vem nesse processo de desconstruir isso, né, e para isso também fortalecer, né, a juventude, né, então, hoje, se a gente pensar o que a gente vem construindo, né, em todas essas relações, né, de luta e de resistência no território, a gente vem dialogando permanentemente, né, com o processo de formação, né, de educação, né, que é no dia a dia, né, que é nessas trocas, que é dentro na comunidade, mas também que é para fora, né, a gente também vem incentivando esse processo, né, das pesquisas, cada vez mais inserindo outras pessoas, mais jovens também, né, nesse sentido, hoje, nós temos aqui na comunidade vários jovens, jovens que estão cursando universidade, né, fazendo cursos, é, bastante comprometidos, né, em sair, estudar e voltar para a comunidade, né, mas que também estão inseridos agora nesses processos de fazer a pesquisa, né, de fazer uma pesquisa colaborativa, né, e também ainda em relação à pesquisa, hoje a gente está um pouco mais ousados, né, em fazer pesquisa também com outras, em conjunto com outras regiões, né, atualmente a gente está participando de uma pesquisa que integra três territórios, então isso também vem mostrando que o que a gente vive aqui na região da Jureia, né, para nós, que é a nossa realidade, né, na verdade, isso se reproduz em muitos lugares, em muitas outras comunidades no Brasil, né, a violência, o processo de expropriação que a gente vive aqui, né, e que, por outro lado, o que a gente vive, o que a gente constrói aqui de relação comunidade, pesquisadores acadêmicos, também pode ser para o futuro uma grande experiência para outras comunidades que passam por situações como a nossa, né, e, então, nesse sentido também de desconstruir, né, tudo isso que, essa criminalização, o lugar de marginalização que nos colocam, né, faz com que a gente fortaleça também as lideranças, né, que existem e que estão há mais tempo na luta, né, então, para nós, cada vez que o Estado criminaliza nossas lideranças, a gente se fortalece mais ainda para lutar e enfrentar toda essa violência, né, que ele coloca sobre as nossas comunidades, né, então, eu quero agradecer bastante o espaço, né, e falar que é sempre muito bom estar com vocês, né, alguns têm estado mais próximos, o Mauro agora já faz um tempo que a gente não se encontra, né, e espero que em breve a gente esteja juntos presencialmente também para continuar construindo essa parceria, né, construindo, na verdade, e ir fortalecendo, né, porque eu acho que quando passa dez anos, né, de um trabalho conjunto, a gente pode falar que esse trabalho já se estabeleceu, né, a gente só precisa manter, né, as relações como a gente foi construindo, né, de forma séria, comprometida, né, crítica também, né, e continuar avançando, né, então, um grande abraço para vocês. Obrigado, Adriana, Helena, fazer uma fala final. Bom, eu só queria realmente agradecer essa oportunidade e dizer que eu tenho, até muito orgulho mesmo de fazer parte dessa, dessa equipe, de ter, né, ter construído essa relação, como a Adriana falou, ao longo de dez anos, né, que é uma relação de confiança, com erros, eu acho que eu aprendi muito também com, né, com, acho que eu errei e tenho aprendido também, né, uma ética mais apropriada para pesquisador, porque eu trouxe os vícios, né, também, da minha formação, né, na biologia, o olhar urbano, né, tudo isso a gente tenta corrigir e melhorar, e eu acho que esse trabalho também traz uma perspectiva acadêmica muito inovadora, né, de, não é só troca de experiência, mas é uma construção conjunta mesmo de conhecimento de forma equilibrada, então isso é muito, muito importante, tá, assim, muito transformador para mim, e num contexto mais amplo, assim, dizer que nós, assim, que eu tenho, eu espero que se faça mais justiça ambiental mesmo com as populações que, que trouxeram, né, trouxeram a conservação até os dias de hoje, não foram reconhecidas e são punidas por isso, eu espero, eu espero que essa situação mude e que os povos e as comunidades tradicionais possam permanecer em seus territórios em paz, é isso, gente. Obrigado, Helena. Mauro, vou puxar você aqui antes também para fazer o encerramento. Eu queria agradecer particularmente às pessoas presentes, aos nossos companheiros, colegas e colaboradores, lembrar a importância da dona Nancy, matriarca da família, cujo papel na resistência dos caissários se expressa na presença agora continua dos seus netos e noras e genros ao lado do do enfim, do seu marido, do seu Onésio. Aliás, lembrar também o papel da minha mulher, Manuela Carneiro da Cunha, que foi uma presença muito, tem sido uma presença muito grande nessa atividade. São exemplos que eu falei antes da continuidade de uma resistência contra um processo de expropriação que começou em 1850, curiosamente, o mesmo ano que está registrado em documentos na paróquia de Iguap, os documentos dos familiares da família Prado. Aliás, eu quero também registrar por honestidade intelectual que foram localizados por uma ex-aluna minha, Celina Galvão, que tinha formação de historiadora e que foi buscar essa documentação depois. Foi incorporada e foi desenvolvida e ampliada nos laudos. Quer dizer, esse projeto, falando em 1850, porque, no fundo, hoje, em 2010, com o tese do marco temporal, com essa posição da Fundação Florestal, que também estabelece o marco temporal sobre direitos quilombolas, quer dizer, quem não estava registrado num cadastro deles, cadastro esse incompleto, falacioso, não tem direito, não teria direito e nem haveria direito a retorno. É o paralelo da tese infame juridicamente falsa do marco temporal, também aplicada para a expropriação de povos indígenas. Em suma, a gente tem um século e meio, 170 anos, que esse conflito está rolando e hoje a gente está, digamos, no ponto extremo dele, dessa disputa pelas terras públicas entre vários interesses. e finalmente dizer que esse conflito tem também, hoje eu falei antes do começo de uma revolução, digamos, tecnológica que muda a capacidade dos grupos, comunidades locais, indígenas, camponeses, tradicionais e grupos quilombolas, dá a eles uma força adicional utilizando essas tecnologias para resistir ao Estado e às empresas que utilizam essas mesmas tecnologias, mas que hoje não tem mais monopólio sobre essas. Isso muda profundamente o futuro, a gente não sabe como vai acontecer, mas tem novas situações resultantes da tecnologia. E há também uma transformação que não é tecnológica, mas é, digamos, filosófica, metafísica, o cosmológico, que é a maneira de a gente entender a natureza e a humanidade dentro disso. Essas unidades de conservação que servem de forma política para interesses evidentemente eleitorais, francamente, e que se expressam nessa violência que chega ao ponto de queimar a casa, mas não só isso, a primeira vez que fiz uma visita à Jureia, uma reunião preparada pelo Dauro, uma grande figura local que é acusado, vilipendiado, acusado de tudo, muita coisa, o Dauro reuniu uma enorme quantidade de depoimentos que escutei sobre violência física também, destruição de casas, emparentamento, expulsão. Depois foi atenuado, substituído, em parte, pela violência na forma de cansar, quer dizer, impedir as pessoas de se fazerem roçados no seu período, colocar uma burocracia na frente disso, impedir isso, impedir aquilo, eliminar as escolas, privar a população de contatos com o mundo exterior, quer dizer, transformá-las num gueto, dando para eles apenas a opção de fugir e de ir embora. agora a mudança também, ao lado das mudanças técnicas que dão armas para a resistência, tem essa mudança na maneira de pensar uma noção de comunidade que não separa as pessoas dos chamados humanos, dos animais, dos vegetais e da terra, quer dizer, é um paradigma que nele tem um papel central, eu lembro que a professora Adriana estava dizendo, a ideia do cuidado do grupo de um espaço, de um mundo que é objeto do cuidado, esse cuidado pelos humanos, mas é um cuidado também pelos animais que habitam nesse território, é uma natureza que se autocuida e que inclui os personagens humanos dentro desse cuidado e disso o plano de uso Caetara, a sua visão para o futuro que estão oferecendo para o país é um exemplo desse projeto de ciência e de vida a serviço do cuidado. Obrigado, Mauro. Marcos. Olá, pessoal. Muito boas as falas, professora Helena, professora Adriana, professor Mauro, aí, Rodrigo também, uma condução excelente, acho que a nossa conversa foi bem produtiva, bem boa, né, a gente queria agradecer mesmo ao pessoal técnico, né, aos professores que convidaram a gente, eu acho que é muito importante para a comunidade aqui da Rio Verde, Igreja Úna, com a comunidade da Caetara, expor essas dificuldades, né, essa perseguição que vem sofrendo, né, que é muito grande, e colocar, né, que, como você, o professor, cita, né, essa questão do marco temporal, né, que eles colocam, né, nesse sentido, que é o, na verdade, o Zé Pedro de Levra Costa, ele faz uma caminhada, né, ele relata isso, né, num texto, faz uma caminhada e diz que não tem ninguém aqui, mas se eu espero na casa do Valdir, que é meu tio, e aqui na casa do meu avô, né, que hoje é chamar, que hoje ele chama de capataz, né, então, negligencia todo um conhecimento, né, e não só ele, vários outros ambientalistas hoje, que tem muito, tem muita influência nesse mundo, né, Capobianco, vários outros que tiveram aqui, que meu avô hospedou, né, alimentou e sempre ajudou no sentido, né, então, hoje, acabam usando a imagem do meu avô como uma pessoa que destrói a natureza, né, que é capataz, que foi capataz dos latifundiários, né, das populações imobiliárias, então, isso é o negacionismo, né, e tem uma questão, né, hoje, essa questão jurídica, né, a gente, a partir que as casas foram demolidas, né, teve o risco de demolir a casa do Edmilson, né, a gente não teve outra forma a não ser optar por entrar com ações judiciais, né, na primeira vara de Guapo, onde tivemos uma boa decisão num pedido liminar que mantém a casa do Edmilson até hoje, né, e que foi mantido no Tribunal de Justiça, mas é um assunto, né, a jureia é um assunto muito pouco conhecido, né, e é um dogma dos ambientalistas, né, então, o judiciário desconhece as comunidades que estão aqui, desconhece a tradicionalidade, então, com isso, né, as comunidades tem um problema, né, que não conseguem fazer valer o direito, né, porque o que nós estamos reivindicando são direitos que as comunidades têm de morar aqui, de garantir, de fazer a roça, de fazer sua moradia, né, e que quando vai para um poder judiciário, né, isso às vezes não é não é tão, a gente não consegue colocar de uma forma tão incisiva, porque o judiciário, ele é, ele tem pouco recurso, né, muito pouco conhecimento sobre essa área, e a questão ambiental é muito mais difundida do que a questão das comunidades, né, o direito das comunidades, que para nós é equivalente, né, o direito à cultura, o direito ao aprendizado, o direito ao modo de vida, é o mesmo direito, é a mesma importância de manter o meio ambiente, porque isso é um conjunto da vida das comunidades. Então, era um pouco isso que eu queria deixar para não extrapolar o tempo e deixar para o Rodrigo finalizar. Muito obrigado a todos e a comunidade aqui, eu represento as comunidades e tudo isso nos fortalece. Obrigado, Marcos. Então, a gente encerra agora essa mesa da oitava edição da REACT. Agradeço muito a participação da professora Helena França, da professora Adriana de Souza de Lima, do Marcos do Prado, do professor Mauro Meida, e dizer que nós estamos também como pesquisadores testemunhando essas violências implementadas sobre a população caissara, uma violência que não tem levado a nada, a não ser o sofrimento, a expulsão dessas famílias, e como eu observei lá na cidade de Iguape, uma violência ambiental que inclusive insuflou a própria base do bolsonarismo, porque em Iguape, antes da eleição, era muito generalizada a ideia, não por parte dos caissaras, mas por pessoas que tinham terrenos, enfim, queriam plantar alguma coisa, de que votariam no atual governo justamente contra a conservação ambiental, porque para elas a conservação ambiental aparece como violência. Então é isso, acho que fortalecer a luta caissara no limite também é fortalecer a própria democracia, seja nos territórios, seja em processos mais amplos também. Obrigado, gente, até mais. Obrigado, gente.